Não tomarais o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. No hebraico nós temos aí, Loh Tishah, Et Shem Adonai, Eloheika, La Shave. Ou seja, nós vamos ter algumas coisas aqui nesse texto. A primeira coisa é a expressão não tomar o nome do Senhor em vão. Muitas pessoas tiveram interpretações erradas, ah, o nome do Senhor não pode ser pronunciado a qualquer hora, não podemos falar de Deus a qualquer momento, não tem nada a ver com isso. Quando Deus diz para não tomar o nome dele em vão, é que tinham pessoas que querendo legalizar suas mentiras, querendo legalizar seu discurso falso, querendo legalizar algo ilegal, eles usavam o nome do Senhor. Eles chamavam o nome do Senhor para confirmar aquilo ali, então eles usavam o nome do Senhor. Observem que essa expressão aí, a chave do hebraico, se vocês afetarem, chave, esse substantivo, chave quer ou chave, simplesmente quer dizer vacuidade, nulidade, falsidade, mentira. Então, tomar o nome do Senhor, tomar o nome de Deus, para legalizar uma mentira, para atos banais, era totalmente contrário ao nome dele, era totalmente contrário à vontade dele. Então, é muito importante que você, primeiramente, atente para essa realidade aqui. Deus, Deus, ele jamais permite, ou permitiria lá para Israel, que eles usassem o seu divino nome, para trazer as pessoas a confiarem em determinado pronunciamento, em alguma história, para legalizar tudo com falsidade, usando o nome de Deus. Então, nós podemos atentar para isso. A segunda coisa, é que nós podemos analisar, que naquela época, alguém podia usar o nome de Deus, para abençoar, e também para amaldiçoar. Isso também era permitido. Mas como isso era possível para a Israel? Por exemplo, um irmão, ou um judeu, uma judia, que na verdade, ela olhasse para alguém, e usasse o nome de Deus, para abençoar, era correto. Por quê? Porque se aquele judeu, estivesse fazendo a vontade de Deus, andando na lei de Deus, cumprindo a lei de Deus, um judeu poderia dizer, o Senhor te abençoe. Essa bênção, era porque tal pessoa, estaria guardando a lei do Senhor. Se aquela pessoa, estivesse em pecado, em desobediência à lei de Deus, então tal pessoa, poderia amaldiçoá-la. Lançar maldição, não é que a praga, ou a maldição de uma pessoa, ia pegar. Não. Era porque quem quebrasse a aliança, quem quebrasse a lei, já estava em maldição. Deu para entender? Um judeu olhava para o outro e dizia, o Senhor te abençoe. Mas não era simplesmente o fato dele falar, que Deus haveria de abençoar. Deus iria abençoar, quem estivesse dentro da aliança. Basta você ler, Deuteronômio 27, por isso que nós temos, os dois montes, o Monte Ebal, o Jerizim, um ficava para amaldiçoar, e o outro ficava para abençoar. Mas as maldições, doze maldições, que eram pronunciadas, para as doze tribos, eram maldições, por causa de quebrar a lei do Senhor. Uma pessoa não tem o poder de dizer assim, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Não existe isso. O que acontece, é que alguém que não obedece a palavra de Deus, ou desfaz dela, já é o maldito. E aquele que na verdade conhece a palavra, ele pode dizer assim, olha, o Senhor te amaldiçoe, não eu, não você, porque você não tem poder para nada, para nada, para nada. O que nós temos, é a autoridade que vem do Espírito Santo de Deus, mas essa autoridade, ela não pode ser uma autoridade, autoritária. Eu não posso andar dizendo, o Senhor te amaldiçoe, ou o Senhor te abençoe. Eu só posso dizer isso, dentro da legalidade da palavra. Deu para entender? Eu só posso dizer isso, se aquela pessoa, não estiver dentro da palavra. Uma pessoa que conhece a palavra, e depois ela peca, ela faz algo contrário, eu digo, olha, o Senhor te amaldiçoe, que você está desfazendo da Bíblia, desfazendo da palavra dele. Então, eu tenho legalidade para isso, baseado na palavra. Como também tenho legalidade, para abençoar pela palavra. Por isso que Deus diz para Abraão, em Gênesis 12, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão estava dentro de um projeto de Deus. Então, é muito importante, um judeu tomava o nome do Senhor Deus, para tais fins. A tradição judaica, ela diz que o sacerdote, ele só usava o nome de Deus, no momento da bênção, e também no dia da expiação. Se você ler Levítico 23, 23, 27, vamos ler essa passagem, Levítico 23, verso 27, acompanhe comigo, ele diz da seguinte maneira, mas, ao 10 deste sétimo, será o dia da expiação, tereis uma convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, eles dizem, que nesse dia, o sumo sacerdote usava o nome de Deus. Até hoje, quando você pega, até hoje, quando você pega uma Bíblia hebraica, ela não aparece como nas nossas traduções, o nome Deus, não aparece o nome Deus, aparece o Eterno, aparece Shem, às vezes, eles só colocam Shem, o nome, o Eterno, eles não colocam Deus. Mas, na verdade, isso vem da tradição judaica, porque não tem base bíblica isso. Falar o nome de Deus ou não, não é uma questão apenas de lábios, é uma questão de coração. Eu posso falar o nome de Deus com reverência, eu posso falar o nome de Deus com temor, como também eu posso falar o nome de Deus, demonstrando reverência, mas, por dentro, eu sou um falso, eu sou um mentiroso, eu sou um pecador. O Senhor estava proibindo usar o nome dele, simplesmente para legalizar atos banais, coisas que não correspondiam com a vontade dele. Vamos ver aqui, Levítico 19, verso 12, está escrito assim, na palavra de Deus. 19, 12, nos fala, nem jurareis falso pelo meu nome. Olha aí, está claro, gente. Era pegar o nome de Deus. Tem crente que é o seguinte, ele quer que a pessoa acredite na mentira dele, aí ele diz, eu estou dizendo isso, irmão, até em nome do Senhor. Olha, eu juro pela Bíblia, não é assim? Eu juro pela Bíblia. Olha, irmão, eu juro em nome da trindade eterna. Aí está errado. Ele quer legalizar uma mentira, uma falsidade, ele quer legalizar um ato, talvez uma história que ele contou que não fosse verdadeira, e alguém já sabe, ele diz, não, mas eu disse isso, e Deus sabe. Nesse caso, está tomando o nome do Senhor em vão, em atos banais, e Deus proibia isso. Olha, nem jureis falso pelo meu nome, pois profanarieis o nome do Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor. E a Bíblia diz que Deus não tem por inocente, aquele que usa o nome dele com mentira, com falsidade, para ter esses atos legalizados, o Senhor Deus não aprova. Então, muito cuidado com isso, nós não devemos fazer essas coisas. E por fim, nós podemos analisar, que era possível, sim, jurar com verdade, pelo nome do Senhor. Pastor, como isso era possível? Vamos ver a palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 4, verso 2. Jeremias, 4, verso 2. Você pode acompanhar comigo, Jeremias 4, verso 2, a palavra de Deus nos diz assim, vamos lá, só um pouco aqui, 4, 2. E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão, e jurarás. Então, quando alguém, ele queria fazer um ato, que tivesse em comunhão com Deus, com sinceridade, ele poderia jurar. Quando a gente vai para Mateus 5, 33, 34, alguém diz, Jesus disse que não é para jurar, Jesus não vai ser contra a lei, Jesus também estava dizendo, que não era para se jurar, pegando a mentira, e tentar legalizar aquela mentira, usando o nome do Senhor Deus em nome. Então, um juramento, eu estou aqui, Senhor, perante a tua palavra, eu comprometo-me. Um crente sincero pode fazer isso, não há pecado nenhum. Agora, o Senhor Jesus, ele queria dizer que um crente de verdade, que já é uma nova criatura, não precisa andar, buscando confirmar a sua palavra, por juramento. é por isso que ele disse, seja a tua palavra, sim, sim, e não, não. Então, quem é crente de verdade, não precisa estar toda hora, olha irmão, estou dizendo isso, é em nome de Jesus, como se quisesse legalizar uma mentira dele. Então, tenhamos cuidado com isso, medite nisso, e não tome o nome do Senhor teu Deus.